As imagens feitas pelo pessoal de uma oficina mostram a situação que o carro ficou minutos depois que a árvore caiu. Os pneus estouraram e a parte de cima do veículo foi destruída pelo tronco da árvore. Na hora da queda, não chovia e nem ventava no local, mas a raiz da árvore apresentava que ela já estava com problemas. Segundo o pessoal da oficina, o carro veio para cá para arrumar um serviço de funcionamento, um defeito. O carro já estava pronto, pertence a uma cliente. Ele foi colocado aqui fora justamente para liberar o espaço dentro da oficina. Mas poucos minutos depois que ele foi deixado aqui, a árvore caiu em cima do veículo. Como o veículo estava sob a responsabilidade da oficina mecânica, o dono deve arcar com o prejuízo de mais de 16 mil reais. O cliente usa o carro ao trabalho. Agora o prejuízo é nosso e do cliente, né? Os bombeiros tiveram trabalho para tirar os galhos de cima do carro. A avenida Itaberaí teve que ser interditada até que a pista fosse liberada.